Meus próprios amigos desacreditou de mim Quando eu falei que queria virar MC Viraram as costas e falaram que eu não tinha o dom Deitei na minha cama chorando e escrevi esse som Cada vídeo de um menor sonhador Ele vai enfrentar qualquer coisa pra realizar o seu sonho Sua crítica não vai me abalar Porque Deus tá comigo e a força vem dele pra me continuar Minha caneta é blindada de luz e ela vai te cegar Não tenta com a minha fé, senão vou te derrubar Não tenta com a minha fé, senão vou te derrubar Se não vou te derrubar Tá bom Conseguindo e mantendo a minha fé em Deus O sonho de realizar é meu, não é seu Continuo focado no meu objetivo E pra vocês que duvidou, um salve do meu gatilho Meus próprios amigos desacreditou de mim Quando eu falei que queria virar MC Viraram as costas e falaram que eu não tinha o dom Deitei na minha cama chorando e escrevi esse som Cada vídeo de um menor sonhador Ele vai enfrentar qualquer coisa pra realizar o seu sonho Sua crítica não vai me abalar Porque Deus tá comigo e a força vem dele pra me continuar Minha caneta é blindada de luz e ela vai te cegar Não tenta com a minha fé, senão vou te derrubar Não tenta com a minha fé, senão vou te derrubar Tá bom Conseguindo e mantendo a minha fé em Deus O sonho de realizar é meu, não é seu Continuo focado no meu objetivo E pra vocês que duvidou, um salve do meu gatilho